Bara lá, já é tarde Escuta moça, tu dizes roubei o teu amém Você não valorizou, que afasta o teu azar Segue e vem esperar o mar, uma luta Não me encosta, não puxa minha blusa Moça, escuta bem, ele já é meu, você perdeu Segue e vem esperar o mar, uma luta Não me encosta, não puxa minha blusa Moça, escuta bem, ele já é meu, você perdeu Bara lá, já é tarde Bara lá, não te julga atrás Bara lá, moça, escuta bem, procure outro alguém Vem lhe ajudar, tem coisas que na vida não voltam E já é tarde para reclamar Escuta moça És muito parva para vir aqui reclamar Queres chá, queres água, eu te dou uma burrada Bem dada, não me vai Segue e vem esperar o mar, uma luta Não me encosta, não puxa minha blusa Moça, escuta bem, ele já é meu, você perdeu Segue e vem esperar o mar, uma luta Não me encosta, não puxa minha blusa Moça, escuta bem, ele já é meu, você perdeu Bara lá, já é tarde Bara lá, não te iludas Bara lá, mas escuta bem, procure outro alguém Veja ajuda É muito parva, 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 parva moça Bara lá, não te iludas Bara lá, mas escuta bem, procure outro alguém Pede ajuda Tem coisas que na vida não voltam Tem coisas que na vida não voltam E já é tarde para reclamar Escuta moça Bara lá, já é tarde Bara lá, não te iludas Bara lá, mas escuta bem, procure outro alguém Pede ajuda Tem coisas que na vida não voltam E já é tarde para reclamar Escuta moça Para reclamar Para reclamar Em são os eventos Bara lá, não te iludas Vem